Bom dia, moço. O senhor é pintor, né? Opa, bom dia. Sou pintor sim. Por quê? Então, moço. É o seguinte, deixa eu explicar pro senhor. Eu tava precisando de alguém, de algum pintor, pra pintar lá na minha casa. Oxi, eu não sabia que mendigo tinha casa. Você quer que eu vou pintar o lixão, é? Moço, para com essa brincadeira, por favor. Eu não tô gostando disso. Oxi, e quem disse que eu tô brincando, rapaz? Eu tô aqui trabalhando. Você vem encher meu saco, meu filho? Tá louco, cara? Só uso os melhores produtos aqui pra pintar casa de rico. Você acha que eu vou usar meus produtos aqui pra pintar sua casa, que deve ser um lixão? Você tá louco, rapaz? Vai atrapalhar a vida de outro? Seu merda. Primeiramente, moço. Eu tenho dinheiro sim pra pagar o senhor. Segundo, eu sou o dono de toda essa empresa que você está vendo. Eu tava fazendo uns testes sociais com alguns funcionários meus pra ver como que eles iriam reagir aos diferentes tipos de clientes. Porque tem pessoas que tem aparência diferente. Então, você com certeza foi reprovado por causa que você me humilhou, por causa do jeito que eu estava. Meio sujo, meio descabelado, com uma roupa simples. Então, com certeza você vai ser demitido por causa que ninguém pode ser tratado diferente. Todo mundo merece ser tratado igual, independente do que for. Deixa eu até assinar seu nome aqui, porque você vai ser demitido agora. Desculpa, patrão. Desculpa, patrão. Eu mudei, eu mudei.